Música Quem se viveu entre 1883 e 1946? Procurou determinar as causas da flutuação econômica e dos níveis de renda e de emprego em economias industriais. Ele propôs a necessidade da intervenção do Estado, através de uma política de gastos públicos. Ele utiliza o conceito de princípio da demanda efetiva, que, em um sentido mais específico, trata-se do conceito desenvolvido por Keynes em seu livro A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e do Dinheiro, de 1936, para representar as forças determinantes nas mudanças da escala de produção e do emprego tomados globalmente. Keynes atribui aos economistas clássicos o ponto de partida da discussão sobre os determinantes da oferta e da demanda, sobre os níveis de produção geral e, em particular, ao debate entre Ricardo e Maltos sobre a possibilidade de superprodução generalizada de mercadorias. No sentido amplo, demanda efetiva, para ele, é a demanda de bens e serviços, para os quais existe uma capacidade de pagamento, uma vez que, na economia de mercado, a demanda sovente é a única que conta, embora seja inferior àquela decorrente das necessidades do conjunto da população. O conceito de propensão a investir para Keynes indica a preferência de uma pessoa que possui um capital em destiná-lo a um investimento produtivo, desde que proporcione uma taxa de lucro superior à taxa de juros ou à compra de títulos no mercado financeiro. Já a preferência para liquidez é conceito keynesiano relacionado com a demanda global de dinheiro. Em lugar de consumir ou investir o dinheiro em aplicações de menor liquidez, as pessoas prefeririam manter seus valores de forma mais líquida possível, em dinheiro, por três motivos. A. A liquidez permite a realização imediata de compras. B. Por especulação. C. Por precaução. O enfrentamento de acidentes ou imprevistos. O termo multiplicador é utilizado por Keynes para definir o índice de aumento na renda nacional, resultante de um determinado aumento na quantidade de investimentos. Pelo efeito multiplicador, um aumento nos investimentos gera um aumento proporcionalmente maior na renda. Assim, se um aumento de investimento na ordem de 50 milhões de reais causar um aumento na renda de 200 milhões de reais, o multiplicador será igual a 4. Uma das identidades fundamentais na macroeconomia keynesiana é a de que o multiplicador é igual ao inverso da propensão marginal ao poupar. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre os assuntos tratados aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigada!